Chegamos na segunda-feira, estamos na nona semana do tempo comum e queremos nesse dia nos colocar na presença do Senhor, meditar a sua palavra e hoje a igreja celebra os másteres, companheiros de São Carlos. São Carlos e seus companheiros. Entre os anos 1885 e 1887, muitos cristãos foram condenados à morte em Uganda pelo rei, por ódio de religião. E alguns deles exerciam cargos do próprio Palácio Real, outros estavam a serviço do próprio rei. Entre eles extinguia-se Carlos e seus 21 companheiros, pela sua inquebrantável adesão à fé católica. Uns foram decapitados, outros queimados vivos, por não terem consentido os desejos impuros do rei. Rezemos e peçamos a intercessão desses grandes santos. Na liturgia de hoje, os vinhanteiros matam o filho justamente porque ele é o herdeiro, pretende desta forma apoderar-se definitivamente da vinha. Na parábola Jesus continua, O que fará o dono da vinha? Ele destruirá os lavadores e arrendará a vinha a outros. Nesta altura, a parábola, como ocorre também no Cântico de Isaías, deixa de ser um relato aparente de acontecimento passado para se referir à situação dos ouvintes. A história, de repente, se torna realidade. Os ouvintes sabem disso. Ele fala sobre nós. Ele fala sobre cada um de nós. Ele também fala, precisamente, conosco e sobre nós. Se abrimos os olhos, tudo o que é dito não é, de fato, uma descrição do nosso presente? Não é esta a lógica dos tempos modernos da nossa época? Declaramos que Deus está morto e assim nós mesmos seremos deuses? Substituindo Deus por nós? Nos colocamos numa postura superior a Deus? Ou melhor, queremos ser deuses? Bem, esta é a verdade da revelação. O que Deus fez por nós está registrado na história sagrada contida nos livros da Bíblia. Deus fez o impossível ao longo desta história para nos salvar, até que finalmente ele enviou o seu próprio filho? Porque toda vez que o homem se coloca no lugar de Deus, ele auto se destrói. Mais uma vez, o Senhor toma sempre a iniciativa de nos resgatar, de oferecer o seu homem. No entanto, o que a gente faz? O que fizemos? O que a gente faz? Nós não ouvimos a sua palavra, nem acreditamos nenhuma nele. Mandamos que ele fosse ser executado por um ladrão, como um ladrão na cruz, crucifica. Mas Jesus ressuscitou, ele é a pedra que os construtores rejeitaram, se tornou a pedra fundamental. Ele é a nossa salvação. Somos chamados a uma correção e deixa Jesus nos corrigir. Permita que Jesus te corrija hoje. Precisamos mudar o nosso rumo. A gente não pode continuar assim, teimosos no mesmo erro, que nos leva só a mentira, a escuridão, a destruição, a morte. O Senhor, ao contrário, nos convida a acolher a seu amor, a sua misericórdia. E por isso, peçamos a intercessão desses mártires de hoje. Assumir a nossa vida com seriedade, assumir a nossa vida e a nossa focação cristã. Um bom dia e uma boa semana.